E a outra é uma poesia que já ficou batizada e que, graças a Deus, que fala sobre Santa Maria Madalena. Foi a primeira poesia que eu escrevi para o concurso. Tenho que agradecer o apoio do Alex, que ajuda sempre a organizar esse evento. E também me ajudou muito em relação à escritura de poesia. Me mostrou poetas também que são importantes na literatura brasileira. Vou falar para vocês agora. Vamos lá. Bom, é acordar neste lugar, com o canto dos pássaros despertar. Ah, como eu queria viver aqui a minha vida inteira, na paz entre as montanhas, tomando banho de cachoeira. Subir a pera de voar para observar a natureza. Hum, oh meu Deus, que beleza. Esse nosso lugarzinho tem tanta riqueza. Dentro das matas, as sambandais se põem a chorar e as flores a desabrochar. Não sei o que seria se não existisse esse lugar assim. Tão perfeito, aconchegante, parece ter sido feito para mim. Lugar tranquilo, lugar de sossego. Sem choro, sem tristeza, sem medo. Inspiração para um poema. Viva a Santa Maria Madalena. Aplausos Aplausos Obrigada.